Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como é fabricado um dos itens muito desejados por adultos e crianças. Vamos ver todos os detalhes da fabricação do Crocs, a sandália mais querida do mundo. Começando com o processo criativo da empresa, os designers devem criar os modelos para as coleções. Amostras são feitas em impressão 3D. Também devem projetar os moldes e formas que servirão para produzir os crocs. Agora vamos conhecer todo o processo de fabricação. Começando com a confecção da forma. A forma é responsável pelas partes internas. É onde o nosso pé tem contato com a sandália. Podem ser feitas em materiais sintéticos ou madeira. Partindo para o molde que é responsável pela parte externa, como sola e paredes. Diversos centros de usinagem são usados para este fim. Se quiser saber um pouco mais sobre a usinagem, o Hulk fez um vídeo onde explica todas as etapas deste processo. Basta clicar no card. E mesmo com todas essas máquinas, ainda precisa de mãos humanas para dar o acabamento dos moldes. A Crocs é tão única que fabrica a sua própria matéria-prima. É uma composição secreta de elementos, onde o EVA é o principal material. Da manta, o material é picotado e extrusado, dando forma à matéria-prima, que serão colocados nas injetoras. Finalmente, vamos descobrir como as sandálias Crocs são feitas nas injetoras. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Aqui vemos todas as cores disponíveis. O operador está limpando a máquina, passando o desmoldante em spray nos moldes. Assim, ela fica pronta para um novo ciclo. A cada novo ciclo, as rebarbas devem ser removidas. E o desmoldante deve ser passado. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Cada máquina produz quatro pares de sandálias por ciclo. Tchau, tchau. Tchau. Olhando na parte de trás do equipamento, o canhão de injeção movimenta em cima de um trilho e injeta matéria-prima em cada conjunto de máquinas, onde os moldes e as formas são instaladas. Tchau. 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 Gostou desse conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tchau. 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 Tchau.